Olá pessoal boa noite são quase quatro horas da manhã e eu estou aqui mais uma vez para dar uma dica muito importante para vocês é o seguinte você que vai se aposentar por idade ou por tempo de contribuição tem uma novidade se você já pegou o seu quinis e você tem certeza que você está no período de se aposentar ou por idade ou por tempo de contribuição a novidade é o seguinte você liga para 135 da previdência em vez de você agendar você já faz o requerimento que normalmente se tiver tudo certinho já sai no dia seguinte e para vocês que está agendado aí para quatro meses cinco meses depois vocês pedem o cancelamento desse agendamento e faz o requerimento de pedido de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição a previdência vem mudando e mudou muito no decorrer esses dois últimos anos por exemplo há dois anos passado é eu agendava não estava conseguindo agendar aqui no rio só agendava em nova friburgo eu chegava lá em nova friburgo com todos os com todos os documentos tinha que levar original xerox de todos os documentos e a pessoa para quem estava representando se aposentava ali na hora e um mês depois um mês depois recebia os seus proventos aí quando foi mais ou menos em setembro setembro outubro já mudou novamente era o mesmo esquema você agendava eu sempre agendo por a nova friburgo que é sempre o local onde eu consigo agendar com uma data mais recente e quando eu cheguei lá com a a documentação com a xerox da documentação já havia mudado não precisava mais da xerox da documentação eles pegavam todos os originais escaneavam e também já não saía mais na hora eles davam prazo de 45 dias por exemplo em nova friburgo quando eu dei entrada levou mais ou menos 20 dias e uma cliente minha recebeu a pensão e já quando eu dei entrada no bairro de fátima em Niterói não levou só esse tempo levou em torno de quase cinco meses pra sair a resposta e nesse caso nem foi favorável entendeu mas pra minha surpresa um vizinho meu falou poxa miguel descobri que você você da entrada em aposentadoria você está acostumado a fazer isso há muito tempo é o meu agendamento também distante você poderia me ajudar aí eu falei assim posso sim eu posso tentar cancelar o agendamento atual e é fazer um novo agendamento para nova friburgo que é o único local que no rio de janeiro que eu tô conseguindo com a data mais próxima uma data de até 20 dias 25 dias no máximo que a maioria aí tá levando cinco meses seis meses aqui no rio de janeiro a maioria dos agendamentos só tem para essa data pra minha surpresa quando eu liguei para 135 pra mudar a data a data do 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 agendamento aí eu fui informado que o próprio né esse meu cliente ele deveria ligar para 135 cancelar aquele agendamento e já fazer um requerimento de aposentadoria que no caso dele foi aposentadoria por idade e no caso dele urbana que poderia ter sido rural também então meus amigos essa é a novidade que estou passando para vocês agora porque realmente se a consta no quinis lado INSS o tempo que você precisa para se aposentar ou por idade ou por tempo de contribuição você agora você liga tá e no outro dia novamente se você já não tiver agendado anteriormente no outro dia no outro dia você já já está aposentado isso aí foi uma novidade muito boa que eu estou passando para todos que curtem aí o meu canal se você gostou da dica se inscreva no meu canal é passe para os vizinhos para os amigos se inscreva aí dá um joinha tá que eu preciso pra é continuar incentivado a dar dicas para vocês aqui nesse canal inclusive é eu esqueci de pegar o nome dele fiquei muito feliz que eu deu uma dica sobre compra compra de imóvel direta compra direta pela caixa e o rapaz seguiu as dicas e ele agradeceu pela compra do imóvel eu fiquei muito feliz feliz e teve outros agradecimento também da vânia rodrigues ela não comprou mas ela achou né o vídeo muito interessante esses vídeo aqui que eu passo para vocês amigos são experiências minhas tá eu não passo nada daquilo que eu ouvi falar não são experiências minhas tá que eu sou contabilista corretor de imóveis é despachante ator tem eu tenho várias várias profissões mas é tudo que eu passo para vocês porque realmente aconteceu e são coisas verídicas independente da que a lei diz isso ou aquilo mas muitas vezes muitas vezes a lei diz uma coisa e quando você vai ver na prática é outra o que eu passo para vocês é minha experiência diária como profissional é isso aí muito obrigado pela atenção uma boa noite um bom dia uma boa tarde que deus abençoe a cada um de vocês muito obrigado continue curtindo o meu canal tá bom meu nome é miguel rodrigues e mais uma vez muito obrigado e aquele abraço valeu até a próxima dica pessoal é isso aí valeu e aí e aí e aí e aí e aí